Olha, isso foi terrível, era uma festa de ano novo, esse moço pulou na piscina, só que ele bateu com a cabeça, a nuca virou assim na piscina, lá embaixo mesmo, no que ele mergulha, ele ficou tetraplégico. Agora a gente tem uma novidade sobre esse assunto, pode colocar Cleberson, muda a imagem, da tristeza para a alegria, da alegria para a esperança. Deixa eu conversar agora ao vivo com ele, Leonardo Rangel, oi meu querido, boa noite, excelente noite para você, está bom? Tudo bem com você? Excelente noite para você também, meu bem, eu estou ótima, eu fiquei imensamente feliz em ver você participando de um tratamento inovador, e não é também puxando sardinha, por ser no estado de Goiás, como é que é esse tratamento, o pessoal que está em casa entender, o que você está fazendo ali? Então, depois que teve a repercussão do vídeo, o doutor Thiago tentou contar comigo, me ofereceu no tratamento, é uma máquina, a lã é uma máquina, ela é nova, no espaço de Goiás, e o tratamento é recepcionado, dá uma sensação de vitória, poder, você é ótima, você é muito boa. Meu Deus do céu, quando a gente fala em esperança, qual é a sua esperança? A minha esperança, de 0 a 100, tem, eu vou conseguir, ainda mais fazendo esse tratamento aí, que movimenta bem as pernas, faz um movimento perfeito, né, de como é. O meu amiguinho, Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta, é porque assim, eu sou meio leiga, sabe, a gente quando fala que é ignorante em relação a determinados assuntos, é porque a gente não se aprofundou e eu não me aprofundei, mas eu vou perguntar para você que você já está entendido disso. Quando eu falo tetraplégico, por que tetraplégico? Quando eu tinha a sensação de falar isso ao vivo na televisão, eu achava que a pessoa perdia totalmente os movimentos do pescoço para baixo, mas eu vejo você se movimentando um pouco, você tem um certo tipo de força. Qual é a diferença? Geralmente, todo mundo faz a mesma pergunta, né, só que é classificado como tetraplégico, por não ter o movimento das mãos, né, que é o movimento do pescoço, só tem a sensação de punho, não tem a parte de baixo, e não tem o controle de tronco, o controle de tronco é bem fofinho. Olha, entendi. Gente, isso aqui é uma aula que a gente está recebendo agora, inclusive para a gente tratar com muito respeito, né, as pessoas que sofrem esse tipo de acidente. Léo, eu vou te fazer a pergunta em relação somente ao tratamento, porque aquele dia eu quero que você não vá esquecer, claro, eu acho que faz parte, né, da sua vitória daqui para frente, você não vai se esquecer, mas eu acho que a imagem que fica é você, dessa forma, com tanta energia que você está, você poderia estar chorando, estar cabisbaixo, estar desistindo, estar com raiva, com ira, e eu vejo uma pessoa extremamente tranquila e com força de vencer. É, eu tenho dois filhos pequenos, né, minha família está isolada, então não tenho por que eu me entregar, tem a gente que insistir, persistir, é assim. Você fala o que para os seus filhos, Léo? É, eu tenho uma filha de dois aninhos, né, e eu vou me tornar parecido de quatro meses, então eu tenho que crescer com ele, eu tenho que ajudar ele. Então a minha luta é por eles. Tenho certeza, meu irmão. E deixa eu te fazer uma pergunta também, ignorante, sendo aqui, né, apresentadora, você está precisando de alguma coisa? Precisa de alguma força? Meu filho, se você precisar, agora é a hora, que nosso público aqui é terrível, viu, ajuda até. Ah, então, toda ajuda vem de engenharia, irmão. Eu trabalhava, pregava de salário, precisava para eu evoluir, sabe, a família. Agora, impostado pelo GNSS, eu ganho só dois mil reais, também um pouquinho. Quem quiser poder ajudar, toda ajuda vem de engenharia, tudo que foi de coração, é de engenharia. Eu vou fazer o seguinte, Léo, eu vou encerrar com você a entrevista, você vai passar para a nossa estagiária o seu contato, o seu Pix, e eu vou trazer ainda antes de terminar o jornal e passar o seu contato aqui, o pessoal mandar ajuda para você, tá bom, meu amor? Tá bom. Aí, outra coisa, se você quiser, coloca o contato do doutor Thiago, que o tratamento é muito bom, mas toda gente, às vezes, não tem informação e pode ajudar muito de gente, então, se quiser, coloca no ar aí para quem precisa e ter o interesse em participar do tratamento. A gente vai fazer, você não está entendendo, a gente vai fazer uma reportagem completa com o doutor Thiago, você está por fora, nossa produção já foi atrás. Léo, cheira no coração, meu filho. Tamo junto, você vai ver, eu não tenho dúvida. Tchau, coração, Deus te abençoe.